Ah, tá, você não clicou, né? Uma tendência, eu respondi no chute. Eu achei que você ia parar de jogar de vez. Pelo menos você não cai na piscina, que era o que você mais odeia. É. Qual é o resultado do Gachanari? Você agora faz parte dessa guarda. Faz o possível para que sua guarda esteja sempre em primeiro lugar no ranking. Primeiro lugar do ranking? Ah, pra você depender de mim. Em todos os meses nós escolhemos a guarda que é o mais forte. Eu vou te explicar como funciona o sistema, mas só o tutorial. Tutorial, mas haja tutorial nesse jogo, gente. Agora que você faz parte de o Gachanari, nós poderemos dar o mascote. Ah, não, foi. Mascote? O que é isso? Você não sabe o que é mascote? Ué, ficou tudo preto. O mascote, o que é isso? Ainda dá pra clicar? Mesmo estando tudo preto? Por que ficou preto? Ah, será que eu tenho que subir? Ah, coisa de rolar, gente? Deixa eu ver, gente. Você pode ver o símbolo da sua guarda. Ah, eu sou alquimia. Eu não quero essa! Eu vou parar de vir do seu sofrimento. Agora eu vou infernizar a vida do menino de cabelo azul. Qual é o nome dele que eu esqueci de novo? É Zarel. São criaturas que habitam... Conseguimos tomar os seres, pode transformar nossos maiores amigas. Agora já é algo maior... Eu não quero saber de nada. Tô puta. Leia e você, eu tô puta. Claro, ele está passeando aqui perto. Eu posso chamá-lo. Ele começou a subir ar. Ele quem? Tá chamando quem? O que você tá falando? É o... Ai, é o bicho dele! É uma águia! Ah, que fofinho! É o Serifun. Serifun. Você deu o nome pra ele? Que fofo! Eu vou ganhar uma coisinha linda assim. Bom, não será dessa espécie, mas eu tenho outras mascotes disponíveis. Tem um questionário que ajuda a saber qual mascote você irá ganhar. Vamos fazer. Eu espero que pelo menos dessa vez eu ganhe o que eu quero. Eu não vou assistir. Só funciona a base do que já não. Tipo isso, né? Porra. Não, esses são os únicos. Quer dizer, você ainda pode paquerar o Nebra. Não fique triste. Tem um... Não, eu ia passar mais tempo com ele, porra. Você não era pra dizer que eu respondi. Não, porra. Pelo menos... Uma disputa entre ele e o... Pelo menos o traje é bonito e a roda também é legal. O traje mais bonito. Nossa, mãe. O Valquion vai me infernizar, velho. Cara, mas... Eu enxamei. Eu enxamei. Quer dizer... Mas a gente também vai fazer a vida dele inferno. Ah, não acredito que a gente tem que andar de novo. Quer dizer que temos outros... Quer dizer, temos outros, mas eu acho que você não irá acreditar respondê-los. Eu preciso pegar o cachinário para os mascotes no meu quarto. Você vem comigo e ir para o seu quarto. Abusado. Vá no quarto, porque eu estou enxame. Seu tapado. Para fazer os tédios mascotes. Eu já ia ler errado isso aqui. Nossa, mal chegamos. Já vamos para o quarto do cara. Para o quarto dele. É aqui, é corredor das guardas. É corredor das guardas? Eu espere um pouco aqui. Meu quarto não está longe. Está bem. É, eu não queria entrar lá, não. Não, não. Eu quero desaparecer. É agora que fica diferente. Porque agora que vai aparecer os caras. O que eu estou fazendo? Não, não. Pode fugir. Não foge. Não foge. Não foge. Fugir o mais rápido possível. Aguardar, eu quero voltar. Dá uma volta. Vou aguardar, eu quero voltar. Óbvio. É, eu vou dar uma volta. Não, não. Por quê? Por quê? Faz isso. Peraí, peraí. Como eu não sabia o que fazer. Eu comecei a caminhar ao... Que porra, é Esmo. Aonde? Esmo. Hoje. Foi nesse momento que eu bati as minhas costas de alguma coisa. Boa. Ah! É em coraçãozinho? Que coraçãozinho. Ai, eu quero... Ai, ai. Ah, se você pudesse dar sua cara. Nunca mais me assiste assim. Ela gosta. Se você não quer tomar susto, você precisa ficar atenta e olhar bem ao redor. Quem não sabe de quantas pessoas estão em um espaço determinado nunca vai muito longe. O que você acha mesmo? O que uma senhorita tão charmosa está fazendo no corredor? Está me procurando? Não, eu estou esperando o que era. Ele vai trazer um questionário pra mim. Eu estou esperando sendo que eu ia dar uma volta, né? Eu estou esperando por ele desse jeito, tentando fugir. Que garota esperta. Eu não estava tentando fugir. Se você diz, mas você vai ficar me devendo a essa. Hein? Ele piscou pra mim antes de ir embora. Eu ouvi um grito. Está tudo bem? Sim, foi apenas o Nebra que quis me assustar. Ah, eu nem sei o que dizer sobre ele. Bom, você está pronto. Eu estou lá. Pronto, e agora? Pausa, pausa, pausa. Pausou? Espera. Tá. Perfeito. Primeira pergunta. Qual desses objetos é o mais apetitoso? Um ovo açucarado, um broto de bambu ou uma flor de algodão? Flor de algodão! Tólios bem exóticos. Ei, você quer o sabali, né? Sim, eu quero um unicórnio, um sabalinho. Eu também. Eu também. Então, eu respondi igual dessa vez? Deixa eu ver. Eu tenho a imagem aqui. Mascotes não se alimentam como nós. É por isso. Qual é a resposta? Ovo açucarado, broto de bambu ou de algodão? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê o negócio aqui? Deixa eu ver. Não posso nem abrir. Eu não me deixo na mão, seu bó. Ah, é um negócio. É um menino de bem. Está bem. Depois você prefere ter um mascote fofo, forte ou pequeno? Espera aí. Eu expliquei, hein? Deixa eu ver. E a gente espera de novo. Está bem. O que você espera do seu mascote? Que ele tenha uma coragem, uma faca, que ele seja carioso ou seja rápido? De novo essa história de faca! O que é só coisa de faca, gente? Como eu te disse, é uma resposta de base. Que ele tenha coragem, uma faca, que ele seja rápido, que ele seja carioso. Deixa eu ver. Rápido. 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 Continuando. Se você tiver que se azentar por um tempo, você deixaria seu mascote com um amigo? É uma estadia própria para mascotes? E você já sabe que ele saberá se virar sozinha. Qual que é? Ele sabe o seu caminho. Ué, tem isso? Eu deixo ele se virar sozinha. Se virar sozinha. Não, pera. Porque tem que ver a dos outros, né? É, eu estou vendo. Ele sabe o seu caminho. Ó. Ó, qual que é a do verde que a gente não quer? Levo a creche, deixe isso para o amigo, ele sabe o seu caminho. Ah tá. E o do coisa é levar, é o do panda, né? É se virar sozinha, se virar sozinha. Se virar sozinha é o do pônei? Não, é o do unicórnio. Ué, não, é pônei, unicórnio, é uma merda. É do pônei, é assim, né? Nossa, que dona ruim, deixando o mascote se virar sozinha. Ah, mas a gente quer o unicórnio. A última. Quanto tempo você pretende dedicar para o seu mascote? O mínimo, o máximo ou o tempo que for necessário? Necessário. Tem alguma armadilha nessa pergunta? Não, por quê? Se eu responder o mínimo, eu não vou ter um mascote, por exemplo. Alguns mascotes não precisam de cuidados especiais. O ideal é que você tenha um mascote que corresponde aos seus anseios. Então, necessário. Cadê o necessário? Então, eu escolho o máximo, eu escolho o tempo que for, eu escolho o máximo. Ah, não, é o mínimo. Eu escolho o tempo que for, eu escolho o máximo. Tempo que for, tempo que for. Ah, tá, o tempo que for. Certo, como é um questionário curto, eu já posso te dizer qual é o mascote que mais combina com você. Tá pronta? Pelo amor de Deus, gente. Ai, gente, por favor. Por favor, pônei. Volta? Vai, próxima. Pronto, pronto. Ah, ganhou um sabalinho. What the fuck? Finalmente eu ganhei um que eu queria. Consegui um unicórnio. Ganhou um povo. Tá, peraí. Vou tirar do pause. Onde você tá? Tá em todos os mascotes. O que é? É, clica aí. Ah, apareceu aqui. Tá. Ah, você vai ver. Próximo. Não é pra clicar no ovinho? Não, vai no próximo. O ovinho já vem direto. Todos os mascotes estão no estágio... Ainda estão ainda no estágio de ovo. Você vai precisar de uma incubadora como essa aqui. Eu peguei o objeto estranho. Eu acho que existe. Coloque o ovo na incubadora e assim que ele chocar, você verá o seu mascote. Algumas vezes precisamos ter paciência, mas no caso desse mascote, o tempo de eclosão é rápido. Tutorial é com o de ovo. Porra que... Tutorial de novo. Ah, é pra ir. É pra ir aqui agora. Tá rápido na página do seu mascote. Mera. Bora. Porbora. Cliquei no ovinho. Pronto. Eu cliquei. Tô esperando. Tá indo? Não sei. Por favor, coloque na incubadora e você vai receber uma mensagem após a eclosão. Bora botar? Peraí, eu tô... Eu não fui na página. Eu cliquei e não foi. Tá indo. Tá indo. É clodinho. Oh, Kahn, você é um amigo, hein? Tô sendo sarcástica. Ah, eu tenho que esperar 15 minutos. Meu Deus. Tem mesmo. A gente tem que ficar olhando essa merda no jogo. Ah, é porra, né? Nossa, eu ainda não. Que fofinho. Oh, meu Deus. Falta 40 e 10 segundos ainda pra mim. Costa de Jade? Jade? O que é a PE? Ah, a ponta de energia. É... 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 Alimentar. Eu acho que vai dar o alimento do mascote. Do mascote. Quanto é o mascote? Não me esqueço. Mascote não é alimentar. Não é energia caro. Eu não tenho alimento. Ah, mas eu tenho que comprar. Ah, eu vou comprar só depois. Ou... Pera. Loja dos mascotes. Ah, tá. Alimento. Opa. Ah, meu Deus. Ah, tá vendo? Tem um monte de gente doida pra ir nas sombras pra ficar com menino. Que nem você. E a... Por sua culpa, é aleatório agora. Não. E a culpa. E qual é o alimento do chabali? Hein? Hã? Qual é o alimento do chabali? Ah, era... Ué, não tá aí o negócio? Era... É porque eu já tô na loja. Não é flor de algodão? Pesquisa aí. Pergunta. Ah, o amor de amor seu! Ai, que bonito. Pera, deixa eu gravar esse momento. É flor de algodão, cara. Aí, ó. Já tá escrito aqui. O meu... O meu... É macho e seu é fêmea. Eu vou... Vamos botar aí pra... Pra morar. É isso? Pra dar pequeno sabaliz. É. Ai, que bonitinha. Bonitinha aqui a menina. Que bonitinha! Tá. O alimento do chabali é flor de algodão. Colocar no ovo? Por que eu vou colocar no ovo? Renomear! Ixi, eu preciso de moeda? Como assim preciso de moeda? Preto de ouro. Tem nome. Ovo. O quê? Ovo, preso de ouro. Então, é isso que eu dei. Ah, vai ficar assim mesmo. Sabaliz, é bonito. Mas quando eu coisei, eu não tinha ouro pela cama, lembra? Você pode dar alimento do estoque para os mascotes. Nem esqueça. Não ganha energia e pode acabar voltando pro ovo. Cadê a flor de algodão? Ah, a gente tem que ir no banco. Cadê o banco? Mas ele tá com... Como a gente sabe que ele tá com fome? A gente não sabe. Onde é que é o banco? Onde é que é o banco? Banco. Lojas. Na lojas. Na lojas. Meu Deus, que calor da bolsanha. Eu vou tirar a roupa. Ah, é. Tá friozinho aqui. O tempo caiu. O tempo caiu. Alimentos. Meu Deus, que absurdo de cara. É uma flor só? E é tudo isso? Eu tenho que recarregar meu celular para ganhar moeda. Isso é um absurdo. Doze em fogo? Meu Deus. É isso aí mesmo? Flor de algodão. É tão assim que parece que estamos comendo pedágio de nuvem. Mas eu não como. Não sei o que eu vou comer. É o bichinho. Vamos voltar pro jogo. Vamos alimentar depois. Ué. Tá bom então. Tchau. Vou botar pro joço. Se são ladrões. Quem foi que fez? Chino. Chino. Sou a ladra. Magi. Você conseguiu aclodir o seu primeiro ovo de mascote? Consegui. Em nome de Jesus. Aqui está. Você gostou? Sim e não? Sim. Por que não, creio? Tadinho. Nossa, quem foi o monstro que disse não? Né? O que que acontece se botar não? É um dragãozinho verde, eu acho. O que que acontece se botar não? Eu não sei. Se eu tivesse ganhado o outro que eu não queria, eu ia botar não. É o má. Você é o má, não se faz. Não. Pode botar o seu mascote mais tarde. Ah, dá pra mudar. Não quero mudar não. É isso aí. Como eu te falei, ele é um aliado precioso e você vai precisar cuidar dele. Os mascotes são autônomos. Você pode deixar alimento suficiente à disposição. Você pode me dar alimento? Os savalinhos comem flores de algodão. Você podia me dar, né? Porque eu tô pobre agora. Dá uma gola só ainda, não seria ruim não. Vai se fuder. Na loja ou em exploração. Você pode trocar até 15 porções de alimentos por dia. Aqui está o suficiente para 5 dias. Ele deu? Ele deu? Ele deu? Ele deu? Cadê? Cadê? Ó, tutorial. Alimentar o meu mascote. Ah, meu Deus! Ele deu! Não, meu Deus! Vou poder... Coisa mana! Calma. Aqui você pode ver a quantidade de alimentos no seu mascote. Vai rápido. Vai rápido na parte do seu mascote. É que eu tô indo, tô indo. Mostra a sua relação com o seu mascote e diminui se você não puder aprender. Por isso, pense em alimentar. Se o nível cair para zero, o seu mascote retorna ovo. Meu Deus! E aí tem que começar tudo de novo ou ele não sai mais do ovo? Eu sei. Como que é uma pessoa volta pro... É tipo o bebê voltar pro útero, tá ligado? Ai, ai. O seu mascote vai crescer com o tempo, quando os pré-requisitos forem completos. O bônus da sorte também vai melhorar. Não esqueça de dar o nome para o seu mascote. Cuidado, se você deseja mudar o nome, essa opção não será paga. Por isso, escolha bem. Misaki! Se você desejar... Mudar o nome de mascote ou vendê-lo? Vendê-lo? Não! Que isso? É como um filho pra mim. Você pode colocar uma foto de novo. Se o mascote guarda todas as características. Você pode desejar mudar de mascote ou vender... Nossa! Vender a... Meu mis... Ei! Agora cobra? Ainda? Ei! Clica aí em alimentar. Eu não tô entendendo isso aqui, não. Eu quero dar o nome! Não, vai! Alimentei primeiro. Tá bom, tá. Me ajuda aqui. Alimentar. Tá. Você pode... Você pode dar a... Mascote uma alimentada, tá? Não é? Mascote uma alimentada. Aí você puxa a barra, não é? Pra puxar a barra? Não é? É pra fazer o quê? É pra botar aqui ou aqui? Eu não sei. Estoque inventário. Estoque mascote. Tem que botar o negócio no mascote, é? Mas aí ele come tudo de uma vez? Acho que não. Acho que põe um só, né? Pera. Acho que é. Ah, ele come tudo uma vez. Ah, então. Você põe tudo? Não, né? Vou botar estoque inventário 4 e estoque mascote 1. É, também. Vai. Confirma? Confirma. Eu cliquei e não foi. Foi? Foi. E aí? Vezes 1. Pronto. Já mudou 1. Amanhã te dá outro. Tá. Beleza, vamos votar. Ué, eu quero dar nome pra ele. Será que cobra? Depois você dá. Não pode votar, cara. Depois, depois você dá nome. Pera aí. Renomear. Ué, eu cliquei. Você pode modificar o nome do seu mascote por 100 moedas de ouro. Nossa, caramba, como é caro. 300? 300? 100 moedas de ouro. Moedas de ouro. Tá, pois volta pra lá.